Não é uma música feliz, por mais que nela tenha muito amor Mesmo querendo o tanto que eu te quis, acabou Eu quis cortar o mal pela raiz, só que fingir não alivia a dor Tentei voltar atrás, você não quis, acabou Só saudade, meu Deus, dói demais Pensa o mal que isso faz Não é possível, eu só tenho essa vida, como é que eu vivo ela sem você? Eu já tô ruim, vou ficar pior ainda se eu continuar vivendo Sem você Não é possível, eu só tenho essa vida, como é que eu vivo ela sem você? Eu já tô ruim, vou ficar pior ainda se eu continuar vivendo Sem você Só saudade, meu Deus, dói demais Pensa o mal que isso faz Só saudade, meu Deus, dói demais Pensa o mal que isso faz Não é possível, eu só tenho essa vida, como é que eu vivo ela sem você? Eu já tô ruim, vou ficar pior ainda se eu continuar vivendo sem você Não é possível, eu só tenho essa vida, como é que eu vivo ela sem você? Eu já tô ruim, vou ficar pior ainda se eu continuar vivendo sem você? Só saudade, meu Deus, dói demais Pensa o mal que isso faz Tá tudo certo pra dar tudo errado Vai fazer sol se não chover Vai fazer sol se não chover Mesmo sabendo que ela perdeu Eu vou Depois me viro com meu coração Vai que eu faço estrago na sua cama E você vem de vez aqui pro meu colchão Mesmo sabendo que ela perdeu Eu vou Depois me viro com meu coração De qualquer forma eu vou sofrer depois Melhor de arrependimento que de solidão Acesse www.paredãocds.net Tá tudo certo pra dar tudo errado Vai fazer sol se não chover Considerando a possibilidade Qual é a chance de matar a saudade Com seu ex-amor Vai dizer que seu corpo não sente vontade De fazer amor valendo com alguém que sabe Mesmo sabendo que ela nada eu vou Depois me viro com meu coração Vai que eu faço estrago na sua cama E você vem de vez aqui pro meu colchão Mesmo sabendo que ela perdeu Eu vou Depois me viro com meu coração De qualquer forma eu vou sofrer depois Melhor de arrependimento que de solidão Mesmo sabendo que ela perdeu Eu vou Depois me viro com meu coração Vai que eu faço estrago na sua cama E você vem de vez aqui pro meu colchão Mesmo sabendo que ela perdeu Eu vou Depois me viro com meu coração De qualquer forma eu vou sofrer depois Melhor de arrependimento que de solidão Mesmo sabendo que ela perdeu Eu vou Acesse www.paredãocds.net Foi sem querer Querendo que eu quis você Nem tinha te beijado Apaixonei só te ver Olha que eu nem reparo O seu olhar foi raro Prefiro quase nunca do que não te ter A gente só se vê de vez em quando Mas quando vai ficar louco Não sai de cima do outro A gente só se vê de vez em quando A gente só se vê de vez em quando Mas quando vai ficar louco Todo tempo do mundo é pouco Foi sem querer Querendo que eu quis você Nem tinha te beijado Apaixonei só te ver Olha que eu nem reparo Olha que eu nem reparo O seu olhar foi raro Prefiro quase nunca do que não te ter A gente só se vê de vez em quando Mas quando vai ficar louco Não sai de cima do outro A gente só se vê de vez em quando Mas quando vai ficar louco Todo tempo do mundo é pouco A gente só se vê de vez em quando Mas quando vai ficar louco Todo tempo do mundo é pouco Será que alguém já inventou? Película de vidro pra pôr Em coração partido o cara que quebrou Por causa de um amor E o pior é sentir falta de quem só maltrata o meu coração Mas sou falta que faz no meu colchão Mas sou falta que faz no meu colchão Iê, eu queria ser você Que faz amor sem amar Que nem sabe o que é sofrer Iê, eu queria ser você Pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater Iê, eu queria ser você Que faz amor sem amar Que nem sabe o que é sofrer Iê, eu queria ser você Pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater, queria não querer você Será que alguém já inventou, película de vidro pra pôr Em coração partido o cara que quebrou, por causa de um amor E o pior é sentir falta, de quem só maltrata o meu coração Mas sou a falta que faz no meu colchão Mas sou a falta que faz no meu colchão Iê, eu queria ser você, que faz amor sem amar, que nem sabe o que sofrer Iê, eu queria ser você, pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater, iê, eu queria ser você Que faz amor sem amar, que nem sabe o que sofrer Iê, eu queria ser você, pra não ter que me humilhar Quando a saudade bater, queria não querer você Iê, eu queria ser você, pra não ter que me humilhar Iê, eu queria ser você, pra não ter que me humilhar Pra quem me ligou chorando, estava precisando de uns conselhos Pra quem passou uma semana, trancado dentro do quarto, falando com o espelho Tô vendo que perdi meu tempo, tentando lhe ajudar e você não me ouviu Tá andando de mãos dadas com essa moça que só te usou e depois de um tempo sumiu Tudo bem, sei que o sentimento é seu e que a gente não manda em nosso coração Mas se fosse amor, entenderia Você tá caindo em outra ilusão Então anota bem aí, o que eu vou lhe dizer Não dou uma semana pra essa outra desaparecer Tô vendo outra vez você sofrer E no meio da noite, então, você vai me ligar Se acabando em prantos, me pedindo pra desabafar E aí vai ser minha chance pra falar Não vê que eu te amo, vou ter que desenhar Tudo bem, sei que o sentimento é seu e que a gente não manda em nosso coração Mas se fosse amor, entenderia Você tá caindo em outra ilusão Então anota bem aí, o que eu vou lhe dizer Não dou uma semana pra essa outra desaparecer Tô vendo outra vez você sofrer E no meio da noite, então, você vai me ligar Se acabando em prantos, me pedindo pra desabafar E aí vai ser minha chance pra falar Não vê que eu te amo, vou ter que desenhar Então anota bem aí, o que eu vou lhe dizer Não dou uma semana pra essa outra desaparecer Tô vendo outra vez você sofrer E no meio da noite, então, você vai me ligar Se acabando em prantos, me pedindo pra desabafar E aí vai ser minha chance pra falar Não vê que eu te amo, vou ter que desenhar Desculpa te ligar essa hora Mas é que meu carro quebrou na sua rua Só por coincidência, a casa que tô em frente é a sua Só você pode me socorrer Já é tarde, não tenho seguro Reboque, não quero atender E pra piorar só estou 1% no meu celular Já pensou exatamente agora, ele resolve descarregar Certamente eu iria ficar Abandonada no meio da rua Posso dormir na cama de visita esta noite Mas o meu plano é dormir na sua Tô fazendo chantagem, jogando o isca Jogando tudo pra ver se se visga E assim acredita Que ainda amo você Atende a campainha Abre essa porta Tô tão sozinha Tá frio aqui fora E a saudade não escolhe orar Então deixe eu passar esta noite Te amando e amanhã vou embora E pra piorar só estou 1% no meu celular Já pensou exatamente agora, ele resolve descarregar Certamente eu iria ficar Abandonada no meio da rua Posso dormir na cama de visita esta noite Mas o meu plano é dormir na sua Tô fazendo chantagem, jogando o isca Jogando tudo pra ver se se visga E assim acredita E assim acredita Que ainda amo você Atende a campainha Abre essa porta Tô tão sozinha Tá frio aqui fora E a saudade não escolhe orar Então deixe eu passar esta noite Te amando Tô fazendo chantagem, jogando o isca Tô fazendo chantagem, jogando o isca Jogando tudo pra ver se se visga E assim acredita Que ainda amo você Atende a campainha Atende a campainha Abre essa porta Tô tão sozinha Tá frio aqui fora E a saudade não escolhe orar Então deixe eu passar esta noite De amanhã, amanhã vou embora E a saudade não escolhe orar